e aí seu do pântano que bom ver você aqui eu sou o professor eu lembro matemática homiose e eu vou responder para você umas paradas aqui de sistema linear pelo método mais fácil que tem que se chama método da adição beleza então fica até o final do vídeo que você vai aprender essa parada toda mas vem cá só um aviso antes lá na descrição eu coloquei todo o meu conteúdo digital para você tudo organizado tá conteúdo aqui do revisa goiás a pochila do enem em pdf e também para você poder adquirir ela impressa é cara downloads conteúdos para o concurso público tudo que você precisa já coloquei lá nesse link na descrição então vai lá e dá uma conferida beleza então agora vamos para a nossa vídeo aula vamos para a nossa resolução partiu partiu aprovação galera utilizando o método indicado resolva o sistema de equação de primeiro grau a seguir identificando para ordenado que satisfaz ambas as equações perguntando assim ó cara resolvo o sistema é isso que tá pedindo você fazer resolvo o sistema então tá eu li como é que eu resolvo esse sistema pelo método da adição que é o que o cara tá pedindo aqui para nós ó vou até colocar aqui no marca texto para você ver nós estamos querendo pelo método da adição beleza como que eu faço isso cara simples demais quero que você olha para o sistema o sistema agora de uma forma muito carinhosa importante agora cada detalhe eu quero que você perceba que nesse momento na equação de cima nós temos o mais y e na equação de baixo nós temos o menos y isso é ótimo para a gente porque são os mesmos elementos os mesmos números só que um tá positivo e o outro tá negativo sabe o que que isso significa que nós podemos cortar um com o outro quando um é positivo e o outro negativo cuidado se os dois tivessem positivos você não poderia cortar você ia ter que fazer algumas coisas a mais que eu vou te mostrar isso depois em outro vídeo outro exemplo mas como aqui já tava um positivo e um negativo ficou sensacional para a gente tá e agora eu li que que eu faço cara agora que você vai colocar em prática o nome do método o método não se chama meta adição então agora você vai somar tudo que sobrou em suas respectivas outras posições então vamos ver antes da igualdade o que que sobrou antes da igualdade sobrou x mais esse dois x um chocolate mais dois chocolate que você sabe que vai dar três chocolate muito bem isso foi que sobrou antes da igualdade agora vamos para depois da igualdade vamos ver o que que sobrou vamos ver três mais doze quanto que três mais doze vai dar 15 e cara praticamente agora você já encontrou seu valor de x então repetindo desde o começo para entrar nessa caixola sua de uma vez por todas ó eu encontrei o y positivo eu encontrei o y negativo do jeitinho que eu queria cara cortamos cortamos os dois vamos fazer o outro método da adição somei tudo que tava antes e tudo que tava depois beleza agora cara você sabe que esse 3 e o x eles estão grudadinho então eles estão multiplicando um com o outro então se o 3 está multiplicando eu vou repetir todo o restante ó e vou passar esse 3 para lá dividindo e quanto que vai dar 15 dividido por 3 15 dividido por 3 vai dar 5 eu encontrei a minha primeira resposta do meu par ordenado certo beleza o x eu encontrei não eu lembro espera aí eu não tenho que encontrar só o x eu tenho que encontrar o y também ótimo beleza então agora você vai fazer a parte final você vai encontrar escolher qualquer qualquer uma das duas equações que nós temos aqui qualquer uma das duas eu vou escolher de propósito a primeira porque na de baixo você viu que tem um número na frente de x não é que isso dificulte muito mas dificulta um pouquinho tá então eu vou pegar esse que tá o x puro aqui ó tá massa belezinha então eu vou fazer o seguinte ó x mais y igual a 3 é a primeira equação eu copiei ela aqui você vai escolher qualquer uma delas eu escolhi a primeira equação tá e agora você vai substituir o valor de x que você acabou de encontrar nós não falamos que o valor de x gente que a gente acabou de encontrar que era 5 então ó no lugar do x eu vou colocar 5 e o restante o restante então eu vou colocar eu vou só copiar eu vou só repetir mais y igual a 3 beleza agora esse 5 cara ele tá atrapalhando o meu y de ficar sozinho então eu vou pegar esse 5 e vou jogar ele para o outro lado e olha só como é que vai ficar então a nossa expressão e y é igual a 3 e o i o 5 ao 5 ao 5 ao 5 eu vou jogar ele para o outro lado só que o 5 cara ele tem um sinal que vem sempre antes dele ó não é esse mais que tá depois é esse mais que vem antes esse mais 5 aqui ó eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade e eu vou jogar ele como menos 5 e agora a gente vai construir o nosso número que a resposta final ó quanto que é 3 menos 5 cara se você tinha 3 reais mas você foi lá e gastou 5 reais na cantina da sua escola então quer dizer que você ainda vai ficar devendo 2 reais para a tia vai ou não vai você tinha 3 reais você comprou um salgado de 5 reais então você ficou devendo 2 para ela ainda então pronto você achou o nosso valor de y agora gente eu vou fazer o que eu vou fazer a conclusão qual que é a conclusão então da nossa questão é assim ó nós acabamos de encontrar uma coisa que se chama par ordenado par porque são dois valores e ordenado é porque sempre vem o x primeiro sempre o y depois certo então quem será o nosso par ordenado é o ponto p de coordenadas x igual a 5 e y menos 2 tá e o que que significa esse ponto ele tem dois significados se você fala de forma algébrica se você forma de fala de forma algébrica esse ponto significa a solução do sistema ou seja a resposta do sistema a solução do sistema e esse é o significado algébrico desse ponto que você acabou de encontrar mas nós ainda temos gente uma solução que se chama a solução geométrica que é quando a questão fala assim ah não vamos olhar lá para o plano cartesiano vamos olhar de forma geométrica o que que significa esse ponto significa o ponto de encontro ou melhor dizendo o ponto de intersecção das retas é porque o seguinte ó você lembra que lá no começo da questão nós tínhamos duas equações sim uma questão uma equação daquela é uma reta uma equação daquela é uma reta a outra equação é outra reta e quando você descobriu esse ponto p 5 e menos 2 o que você descobriu é o que gente é o ponto de intersecção entre essas duas retas é o ponto de encontro então pronto acabamos a questão resolvemos achamos o ponto que ele queria que era o ponto que satisfaz as duas equações é o ponto 5 e menos 2 e a gente ainda fez uma interpretação em cima disso ainda tanto algébrica quanto geometricamente falando belezinha então cara que resposta completaça para você então para completar o esquema você vai fazer o seguinte vai lá e se inscreve no canal ativa o sininho deixa o seu like que é muito importante coloca o seu like aí no vídeo do youtube recomendar esse vídeo para muitas outras pessoas tá bom é e vai lá na descrição lá na descrição você vai encontrar duas coisas primeiro primeiro link que tem lá é o link é o meu link de todo o meu conteúdo digital organizado para você certinho para você ir lá consultar você pode comprar a portila preparatório para o enem que eu preparei especialmente para vocês você pode ir lá encontrar é os nossos simulados para você fazer download você pode encontrar as aulas do revisa goiás você pode encontrar aulas para concurso público você pode encontrar a minha loja virtual aonde tem um montão de coisas que é o segundo ponto lá embaixo na descrição você tem vários links que é da nossa parceira a amazon então clicando em qualquer um desses links você será direcionado para a página oficial da amazon lá você pode comprar o produto que você quiser lá na internet e assim você vai estar ajudando e muito o canal professor eu de matemática o miozinho então gente acabamos por aqui arrebentamos essa questão fica com Deus que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua e até o próximo vídeo e aí 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 e aí